101.5 Frei Caneca FM, olá ouvinte internauta, você que nos acompanha a partir deste momento, eu sou Nisse Lima produtora e apresentadora da Rádio Pública do Recife e estamos na faixa de entrevista do Salada Pop, é o programa aqui onde a gente se encontra de segunda a sexta das duas às quatro da tarde e às três da tarde, na segunda hora do programa tem a nossa faixa de entrevista sobre temas diversos, é uma faixa de entrevista que dá pra você deixar seu comentário deixar o seu like, compartilhar com mais pessoas, acompanhar pelo Facebook da Frei Caneca e também pelo nosso canal do Youtube, aproveita, se inscreve ativa o sininho também pra ficar recebendo as notificações sempre que a gente colocar novos conteúdos no canal do Youtube. Nossa pauta de hoje vai abordar alguns temas considerados tabus pela nossa sociedade vamos falar sobre corpos invisibilizados afetos das mulheres negras, periféricas bissexuais e cadeirantes estes são alguns temas que aparecem no Curta Alejo, que é baseado no conto Alejo do livro Pretos Prazeres da escritura pernambucana Aldaílta Alves. O filme foi o vencedor do prêmio Impulso Cultural da Mostra Itinerante de Cinemas Negros o Mohamed Bamba deste ano e a gente espera te convidar para essa reflexão e que essa entrevista chegue a mais e mais pessoas. Para conversar sobre o Curta Alejo a gente convidou a Cora Fagundes, que é estudante de psicologia atriz em formação, roteirista e produtora cultural. Elas se consideram uma artivista acreditando em um fazer artístico e sociopolítico que dê voz às narrativas negras em diáspora. Cora, eu queria que você já começasse falando de como você chegou a essa obra Pretos Prazeres da escritora pernambucana Odailta Alves e como foi que você escolheu exatamente esse conto, o Alejo, para transformar em curta-metragem. Obrigada pela presença aqui e bem-vinda ao Salada Pop. Eu que agradeço o convite. Em relação à obra, eu já conheço o trabalho da Odailta, né? Sou uma fã. Ela é uma mulher negra muito inspiradora, né? E o livro Pretos Prazeres conheço a Odailta através do clamor negro, né? Tanto o espetáculo quanto o livro O Clamor Negro. E como eu sou transista, né? Já fiz trans na cabeça dela e aí ela tinha acabado de lançar o Pretos Prazeres e o Adquiri, justamente por ter muitos tabus, né? Todos os contos dos Pretos Prazeres vão trazer narrativas negras LGBTQIA+. Então é muito interessante que a gente leia essas outras narrativas, que normalmente a sociedade tenta invisibilizar. e o conto Pretos Prazeres, em específico, ele me chamou a atenção pela quantidade desses tabus, né? Assim, de falar da questão do capacitismo, né? Trazer na realidade uma mulher, né? Que no caso do conto de Odailta é nena, que é uma mulher cadeirante, mas super empoderada, né? Que traz a questão também do fato dela gostar de ser amante, né? Que o conto de Odailta fala sobre isso. E a questão de falar, né? Justamente dessa sexualidade desses corpos, né? De uma mulher negra, né? Cadeirante. E a partir de uma oficina, né? Eu fiz, poxa, vou utilizar esse conto de Odailta. Tenho que fazer um curta rapidinho. E aí o conto também é curtinho. E fiz as adaptações e foi a partir disso. E que adaptações foram essas? Que são os desafios, né? De transformar um conto para uma obra audiovisual? As primeiras adaptações foram em relação à personagem, né? No conto de Odailta, essa mulher, a nena, ela se envolve com um homem, né? Que é casado. E aí eu não quis trazer uma mulher que rivalizasse com a outra mulher. Porque no conto, a esposa desse rapaz chega no momento, né? E aí pega eles no ato, né? Pega no flagra. E aí eu fiz, caramba, não quero trazer uma mulher rivalizando com a outra. Então, e como também eu queria trazer mais temas que são tabus, eu fiz, não, vou colocar na minha narrativa, né? Que ela é uma mulher que se envolve com a outra mulher. E aí a gente vai de uma outra mulher negra, né? Uma mulher negra que se relaciona com uma outra mulher negra. Que mesmo casada, ela sente essa solidão da mulher negra. Então, a relação de que ela está ali, mas que é uma relação que não anda bem. E aí, trazer o que trazer, que mesmo de uma forma bem sintetizada, porque a proposta do curta era realmente um curta de um minuto, todo feito pelo celular, que eu conseguisse trazer, né? Todas essas polêmicas, né? Que para muitos são polêmicas, são tabus, né? E que cotidianamente são oprimidos, que parece que não está ali, né? As mulheres negras, dentro desse segmento LGBTQIA+, é uma população que é bissexual, né? E aí, as pessoas sempre questionam. Ah, não se decide entre homem e mulher e a gente sabe que não é assim que funciona. Além de trazer a sexualidade dessa mulher que é cadeirante, mas que se sente muito livre, né? No curta, tem uma parte da narrativa que eu coloco de início, que ela fala, ah, Deus não me deu pernas porque me deu, tirou minhas pernas porque me deu asas. Então, é uma mulher muito livre, muito empoderada e que está muito segura de si, né? Porque quando é dentro do capacitismo, né? As pessoas têm essa visão de que quem possui qualquer tipo de deficiência é como se eles não fossem capazes de gerir suas próprias vidas, né? Então, que a gente sabe que também não é assim que funciona. E aí, foi na ideia de adaptar e trazer o maior número de questões, de tabus possíveis, né? Para mostrar essa personagem que ela está muito segura e de que ela dá a volta por cima e que não é assim que funciona. O Curta, ele fez parte de uma mostra realizada recentemente pelo Cinecube Bamako, né? E também é um filme premiado no Mohamed Bamba deste ano, né? Que é que representa ter um reconhecimento assim nesses espaços, ter uma premiação. Como é que foi participar desse espaço para difusão do cinema negro? Para mim, foi incrível porque eu não sou da área do audiovisual, inclusive, estou estudando para tentar o Enem e começar audiovisual na área de psicologia e teatro. E foi a abertura dos caminhos, a Leide foi me abrir os caminhos porque esse ano eu comecei, devido à pandemia, vou fazer algumas oficinas, vou voltar para esse caminho artístico que me foi negado há um tempo atrás, vou retornar, acho que na luz da psicologia todo mundo pode ser artista, né? A arte é uma extensão da gente enquanto comunicação e eu acredito que o fazer da arte ele tem que estar muito relacionado à questão sociopolítica, sim, a gente como produtor de cultura, que pode modificar os valores sociais e difundir nossas ideologias como mecanismo de transformador social. E dentro dessa minha retomada para esse fazer artístico eu comecei a fazer as oficinas e aí dentro dessa mostra de cinema do Mohamed Bamba que é um coletivo da Bahia eles promoveram algumas oficinas e uma delas foi de audiovisual pelo celular, uma oficina super introdutória de uma hora e meia e aí eu vi que dentro desse período também estavam rolando umas mostras e aí abriu esse impulso cultural que já estava perto até do fim das inscrições e aí eu fiz essa oficina e eu fiz pô, já dá para ter uma ideia do que é necessário para construir uma narrativa, né? para filmar de planos assim, um básico e eu fiz poxa, vão me lançar vou tentar, né? Estou aqui que o não a gente sempre tem e quando eu fiz terminar a oficina aí eu olhei para o livro Preto dos Prazeres que estava bem na minha bancada assim, eu tinha acabado de adquirir e eu fiz poxa, eu amo esse livro eu já tinha lido várias vezes eu amo esse livro e tem um conto que eu gosto muito que foi o Alejo é um conto bem curtinho e fez eu vou adaptar e vou lançar e aí entrei em contato com alguns amigos e amigas atores atrizes enfim gente, eu estou com a proposta para o Impulso Cultural e assim expliquei tudo direitinho e entraram na minha ideia compraram a minha ideia e a gente foi bora vamos fazer e aí foi só adaptar e foi tranquilo mas para mim foi me apaixonei pelo audiovisual a partir daí porque é bom quando você começa a fazer algo e aí já tem esse incentivo na premiação traz muito disso porque você te reforça o reforço positivo ganhar algo e aí foi caramba vai dar certo vou me lançar nessa que eu gostei bastante e eu me encaixo e aí vai estimulando a fazer mais e mais o Vintre Caneca você está acompanhando com a gente a nossa faixa de entrevista dessa tarde que eu estou conversando com Cora Fagundes ela estuda psicologia atriz em formação artivista tem tudo a ver com o que ela acabou de conversar aí também é roteirista e produtora cultural e ela está conversando com a gente sobre o curta aleijo um curta que aborda temas considerados tabus aqui da nossa sociedade você pode deixar seu like seu comentário e compartilhar a faixa de entrevista com mais pessoas através do nosso Facebook facebook.com barra frecanecfm e também compartilhando o link do nosso canal do Youtube para que mais pessoas acompanhem a nossa faixa de entrevistas Cora a gente está falando de alguns temas sensíveis polêmicos que estão presentes na obra no curta capacitismo LGBTfobia racismo preconceito de classe também qual desses temas ele aparece de forma mais latente mais forte ou você acha que não existe esse de aparecer mais que na verdade é a qual a existência deles na vida da personagem o que a gente mais percebe eu acredito eu acredito que a questão do capacitismo ela fica mais forte embora por ter sido um curta de um minuto aparentemente é rápido as outras questões elas ficaram ali quase ficaram bem próximas do capacitismo que ficou mais evidente mas entre a questão da LGBT a questão da solidão da mulher negra ela também fica bem marcada porque a personagem ela traz um pouco tem um diálogo um pouco o diálogo ele traz essa questão da outra mulher ela está sentindo o sol com o casamento que não está dando certo e o personagem masculino ainda tem o machismo também porque ele está me traindo ainda com uma mulher e ainda uma mulher cadeirante então ele traz os temas que ficam as falas elas são fortes e aí não deixa passar despercebido as outras temáticas mas a questão do capacitismo ela fica bem mais evidente e como é que a gente pode acompanhar o curta quais são os espaços tem projetos para esse curta ainda viajar bastante e outros espaços também estou lançando estou distribuindo estou vendo mostra estou lançando como eu disse estou no início então para mim também é tudo muito novo mas aí a partir do Alejo depois da premiação abri o Funcultura para o microprojetos e eu caramba vou lançar e aí transformei a ideia do Alejo o curta em uma websérie e aí submetiu o Funcultura com uma proposta de websérie de seis episódios e aí no final de três desses episódios vão ter alguns depoentes uma é a Oda Hilton para falar também da obra e outros são dois artistas um dançarino e um artista visual que são cadeirantes para falar das suas narrativas é a questão de você falar sobre temáticas também que muitas vezes você também não está inserido não te pertence talvez perca um pouco a legitimidade e também dá espaço para que eles que as pessoas falem sobre os seus pontos de vista sobre o que passam cotidianamente e a ideia é se transformar num websérie ficcional foi o que eu submeti mas que também dê espaço para que esses depoentes falem das suas narrativas maravilha Cora quero muito agradecer sua participação aqui na faixa de entrevista do Salada Pop desejar sucesso para esses editais também esses espaços que você pretenda conquistar continuar conquistando reconhecimento com o Portalejo e é isso a gente está com o espaço aberto para outras produções para outros momentos como esse eu que agradeço agradeço muito com o Vic para mim está sendo incrível de estar começando e está tendo esse feedback está tendo esse retorno sabe é muito encorajador e boa tarde a todos os ouvintes a todos todas e todos e vamos difundir vamos trazer essas narrativas negras mesmo e colocar para frente maravilha gente mais uma vez Cora obrigada e agradeço bastante Cora Fagundes que é realizadora audiovisual ela conversou com a gente nessa tarde sobre o curta Aleijo e você ouvinte Frecaneca continua aqui na sintonia do 101.5 da Rádio Pública do Recife seguindo com a programação do Salada Pop aqui na Frecaneca FM a Rádio Pública do Recife do Recife